Afora! Onde é que eu vou dar esse amor que eu pego por dentro? Eita! Eu me lembro que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim a sua boca e não comer Eita! E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me lembrar que o saco achou por dentro E esse dia? E justamente esse dia? Eu não quero que aconteça E nossa amizade E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! O meu pé que me dá de tirar Oi! E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! O meu pé que me dá de tirar O meu pé que me dá de tirar E justamente esse dia?